Insanidade é repetir várias e várias vezes a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Bom, galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar novamente as minhas 70 espécies de fritíferas diferentes orgânicas em vaso. Também aproveitar para registrar um novo produto que eu fui convidado a testar, um produto 100% orgânico, se der certo. Daqui a uns dois meses eu apresento novamente para vocês o resultado, tem tudo para dar certo, gostei muito do produto, né? Ele deve chegar para mim na semana que vem. E no máximo daqui a dois meses eu apresento para vocês. E esse vídeo também é um especial agradecimento a 12.600 inscritos. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Então vamos começar lá por cima, pessoal, com a visão aérea lá do nosso pomaro e vaso aqui. E nesse aqui com a nossa macieira aqui, a primeira maçãzinha. Bom, pessoal, primeiramente a visão aérea aqui de cima, o castaleiro que eu fiz, meus pitais lá embaixo. É, graviola. Ali na escada, aproveitei a escada para me plantar, né? E vamos iniciar, vamos iniciar aqui com o maracujá, né? Há pouco tempo que eu mostrei com o maracujá, a flor do maracujá. E olha só, apenas acho que oito dias aí já temos aí a formação do maracujá. Um vaso. Certo, galera? Esse é um vídeo mais objetivo, mais direto. Vou demorar muito não. Tá aqui o vaso aí do maracujá, tá vendo? Aqui, a pitai no vaso que eu fiz aí de 30 litros. Aí tem um canal que tem ensinando como fazer esse vaso. Esse vaso com a construção ninho. Aqui tem uma amourinha no vasinho aí de 18 litros, né? Já produzindo, já colher alguns frutos. Tem mais alguns frutos que estão saindo aí. Aqui o nosso pé de araçá amarelo. Aqui, ó, o gulume chama amarela. Esse aqui é o araçá roxo. Vou debaixo aqui uma pitanga do cerrado. Começando a rebrotar. Aí dá assim. Tá aí. Muito obrigado aí pelo presentão. Essa aqui é uma pitanga comum. Aquela da colorida, né? Vermelha. Isso aqui é uma pitanga tuba, né? Tá se envolvendo aí devagar, mas tá lindo. Esse aqui é o nosso limão siciliano. Tá com um ano e pouco ainda, não? Não deu ar da graça. Não deu nenhuma florzinha, não. Mas vai dar em breve. Tá muito bonito. Aproveitando o vaso aqui, tá aqui uma só salsinha. Que não é muito recomendado pela vaso com a das raiz. Uma alface. Outra alface aqui. Tô usando aquela técnica lá que... Pra quem não viu, galera. Tem uma técnica muito interessante aqui no canal. A gente consegue colher até 10 vezes do mesmo pé de alface, tá? Eu tenho ensinando isso aqui. E essa maravilhosa muda aqui, galera. Olha só, tem mais de 100 frutas de ceriguela no vasinho de 100 litros. Muda feita de estaquia. Olha só, galera. Mais de 100 frutas. Não vou contar aqui, não. Mas pode acreditar. Mais de 100 frutas nessa belezinha. Linda, né? Ceriguela. Mais um alface aqui, aproveitando a nossa laranja de champanhe. Olha só, galera. Segurou três. Três frutinhos. De um pezinho pequenininho, olha só. Colocar meu dedo aqui pra vocês aqui. Verem. Olha só. A grossura de um lápis. Não era aconselhável deixar, não. Mas... Tô com dó de tirar. Não vou tirar, não. Vou arriscar. Aqui embaixo aqui... E aí nós temos aqui a nossa cajamanga, né? Tá começando a querer madurar. Olha só. Caixinha bonita. Cajamanga. Vasinho ali de 25 litros, mais ou menos. Uma pitanga anã. Deu bastante floração, mas... E um frutinho. Eu não mostrei a colheita, mas deu um frutinho. Essa aqui é um limão taiji. Tá no vaso aqui de 45 litros. Esse aqui é um estaquinho que eu fiz de amora gigante. Vamos ver se vai segurar. Tá aí o limão. Aqui a nossa... Tá no chão, tá? Esse aqui tá no chão. A nossa graviola. Em janeiro agora, galera, tem... Vai completar isso aos 4 anos. Tem um vídeo aqui no canal. O meu primeiro vídeo que eu fiz no canal plantando essa... Essa graviola, né? Em janeiro agora, 17 de janeiro. Ela faz 4 anos, ainda não deu a arra da graça, né? Então, mais uma vez aí, né? Toda frutifra tem seu tempo, né? Aqui é um bacupari... O bacupari verdadeiro, o bacupari gigante. Essa aqui é a xerimói, esses vasos aí eu tenho mostrando como fazer no canal, tá, galera? Essa aqui é a perussui. A perussui também ainda não deu a ar da graça, não deu nem um botãozinho floral pra gente. E essa aqui é a nossa macieira, né? Mostrei umas técnicas aqui como fazer. Por enquanto, segurou só essa belezinha, acredito eu. Daqui umas duas semanas, eu já devo colher, viu, galera? Parece que não vai crescer mais, não. Já começou a vermelhar, tá vendo? Tá isso. Então, a nossa maçã... Ali a maçã Julieta também esse ano, ela não deu a arra da graça. Ela não deu nem um botãozinho floral. Aqui, no vaso, nós temos aí umas oito mudas de pitaya variadas. Vermelha, da polpa branca, do cerrado, amarela, colombiano, por aí vai. Aqui no chão, mesma coisa pitaya. Temos aqui um pezinho de pitanga. Não sei falar... Oh, de pitanga, perdão. De pimenta. Não sei pra falar pra vocês que espécie de pimenta que é esse, tá, galera? É uma pimenta que não age, é igual aquela do biquinho. Mas ela conserva, mas ornamental demais, né? Acho ela linda. Temos aqui um... Esqueci o nome que é agora aqui. É pra fazer chazinho. Uma florzinha aqui da minha esposa, moranguinho. Aqui nós temos aqui o nosso... Limão capeta, né? O limão rosa. Temos aqui também mais um cato aqui da minha esposa. Tá com um botãozinho floral ali. Aqui no cantinho, nós temos algumas destacas aí de amora. Amora portuguesa, amora gigante. Aqui o campo cá da praia, né? Mostrei, adquiri há pouco tempo. Na esperança dele ainda, der alguns frutos pra nós. Aquela mudinha nossa de níspera, ó. Sevolveu bastante. Como é que ela tá? Aqui a nossa muda de pira d'água, né? Tinha dado algumas perinhas, caíram, né? Ficou somente uma aqui agora na segunda floração. Ainda assim, não sei se vai segurar. Primeira floração difícil. Deve ter no máximo os quatro meses que ela tá comigo. Então, esperado, né? Essa aqui é o nosso VAMP, né? Mostrei há pouco tempo também o que adquiri. Tá ali o nosso... É... Fugiu o que é agora aqui. Fugiu o nome aqui, galera. Esqueci. Também mostrei há pouco tempo. Essa aqui é a nossa pinha. Limão galego, né? Inclusive, deixa eu até registrar aqui com vocês, ó. Os dois primeiros botões celorais, ó. Um tempinho que ele tá comigo. Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui, ó. Os dois primeiros botões celorais estão ali. Vamos ver se vai segurar. Essa aqui é a nossa UVA. Olha só. Segurou uma, galera. Felizmente aí. Segurou uma. E esse aqui é o Bacupari. Mostrei ontem e registrei, né? Bacupari. Bastante. Segurou nove flutinhos aí por enquanto. Essa aqui é o rambutan, né? Não tá indo muito bem aqui em casa. Vamos insistir mais um pouco. Essa aqui é a laranja campista. Ainda não saiu brotação nova. Pouco tempo eu tenho ela também. Essa aqui é a laranja... Ó, laranja não. É a mexerica puncã, né? Tá aí com algumas flores. Algumas mexericas. Não sei se vai segurar. Também tem muito pouco tempo que eu adquiri ela. Esse aqui é o nosso... O nosso araçá boi, né? Ainda tá... Depois que ele deu aquela última colheita que eu fiz a degustação. Ainda não produziu. Mas nasceu muitas brotações novas ali. Tá bonito também. Aqui, garradinho com ele. Mais uma mudinha ali de... De serguela, né? Aí, ó, produzindo também. Bem apertadinho aqui. Aqui no nosso vaso é de 200 litros. Ele tem umas mudas ali de... De uva Isabel. Três mudas de uva Isabel. E aqui... A nossa Isabel, né? Que eu mostrei a última atualização. Depois de ter quebrado, galera. Aí, cresceu de novo o novo broto. Tá indo. Muito vigorosa. Olha o tamanho dessa folha. Olha aqui. Olha a minha mão nela. Olha só que absurdo. E aqui... O nosso pé de grime-chama, né? Ontem já colhi mais umas... As duas frutinhas aqui. Até mais algumas aí. Amadurecendo aqui. Ali é uma brincadeirinha que eu tô fazendo. Estar aqui de sete capotes. Vamos ver se vai dar certo. Aqui é uma pitainha aqui do cerrado, né? Uma experiência que eu tô fazendo. E aqui é uma longa, né? Também não tá indo muito bem como lixia. Esqueci de mostrar umas pitais aqui junto também. Tem uma videirinha que eu deixei ela aqui, ó. Eu mostrei num vídeo passado. Deixa eu registrar ela aqui também, né? Tá com um ano. Eu fiz a poda dela drástica nela. Ela tá pequenininha. Vai pra você ver a diferença da outra. Por quê? Aqui tá assombreada. Olha só. Então, galera, eu mostrei também num vídeo que eu fiz aqui, ó. Está ali o que eu fiz. Ela vai ficar logo aqui em cima, tá vendo? Está ali, ó. Aqui, ó. Então, ela vai subir. Na hora que ela passar ali por cima dos pitais, ela vai se desenvolver. Aqui embaixo aqui, nossa frutas milagres, né? Eu mostrei pouco tempo. Aqui tá o nosso... Tá o nosso, é... Ah, esqueci o nome que agora também... Esqueci, deu um branco aqui. Vou ir mostrando, se não vai demorar. Essa aqui é a nossa amora portuguesa. Tá certo? Essa aqui é a nossa... A nossa... A temóia, né? Essa tá no chão. Enorme. Tá com os botões florais, mas... Deu alguns botões, flores isolados, não adianta. Não deu pra fazer a polinização, né? Então, não vingou os frutos. Essa aqui é a cabeludinha. A cabeludinha tá aí no vaso, ó. Enorme essa. Ano que vem. Se Deus quiser, ela produz. Aqui tá o nosso jambu rosa, né? Mostrei no último utilização dele aí os botões florais. Até o momento não deu mais. Não sei se vai dar, né? Se der, eu atualizo depois. Aqui tá aquela goiaba comum. Esse que foi um resgate que eu fiz, né? Graças a Deus aí tá indo bem. Aqui é o pêssego douradão. É um vaso de 45 litros. Aqui tá o nosso mini caqui, né? Fruta raríssima. Eu não vi ninguém ainda postando no YouTube. Essa é a frutifra. É hoje só eu. Essa aqui é a goiaba serrana. Goiaba serrana. Aqui tem um pezinho de mamão que nasceu ali. Nem chão tem, mas nasceu. Ali tá o nosso mirtilo, tá? Ali tá o romão com fruto, né? E umas pimentas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, pra quem gosta de pimenta. Essas pimentas aqui falaram vários nomes. Eles falaram caindo, falaram dedo de moça. De moça não é só se for de moça. Olha só o tamanho dessa pimenta. Olha a minha mão na pimenta, galera. Que coisa linda. Tá no vaso ali que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Aqui tá a nossa jabuticaba híbrida, né? Produziu pouco tempo, fiz a colheita. Agora tá sem fruto, ó. Tá vendo, ó? Tá ali junto com a outra mudinha que eu comprei como moscatel, galera. Mas sei não. Tá achando que é moscatel, não. Tem que aguardar. E mais uma vez, olha só essas pimentas, galera. Olha o tamanho disso aqui. Se for de moça. De moça, né? Não. Aí, galera, olha só que coisa linda. Começando a amadurecer, ó. E arde, viu? Arde assim. Eu não sou muito fã de galera. Não sou muito fã de pimenta, não. Mas essa aqui, ela tem três mudas em um vaso, tá? Junto com o nosso pé de caqui rama forte, ó. Tá vendo? Então, tá aí. Tá aqui o cambucá. Aí, minha amiga de leuza. Me deu a de leuza, ó. Tá aí, seu cambucá. Tá? Vai ficar plantado aqui no vaso. Quando que eu tiver meu terreno, se Deus quiser, meu sítiozinho, minha chacrazinha. Vou plantar ele em nome de Jesus. Então, tá aí, ó. Essa aqui tá a nossa laranja quincã. Mostrei a última floração dela. Tá segurando bastante frutos. Essa aí, da última vez, eu colhi apenas três ou quatro laranjinhas, né? Tá aí no vaso. Aqui tá o espetáculo de diferença, galera. Eu queria estar mostrando pra vocês a diferença do nosso... É... Da nossa... Do viallis, né? O tamanho da diferença dos frutos da do viallis. Da última vez, eu acho que eu colhi cinco frutos. O tamanho dos frutos eram três vezes menores que isso aqui. Olha o tamanho desse fruto, né? Aqui choveu demais, olha só. Eles racharam, tá vendo? Isso é excesso de água que fez isso, né? Então, não tem jeito. Mas, olha só o tamanho desses frutos, galera. Olha só. Tá três vezes o tamanho anterior. Ih, tá com bastante frutos. E ela ficava aqui, ó. Ela sofreu uma queda. E tava com uns 30 frutos. Aí, deve estar com uns... Sei lá. Uns 15, mais ou menos. Tem muitos frutos, sei lá. Tem ali embaixo. Tem ali, tem ali. Tem muito mesmo. Muito produtivo, né? Ainda não experimentei de novo. Fiz uma adubação aí. Fica em potássio. Pra ver se ela fica mais... Mais doce. Então, tá aqui o nosso... O nosso... Cambucá, né? Essa plantada no chão. Maravilha. Louco pra experimentar essa frutífera. Vamos ver quando que ela vai representar. E tá aqui a nossa goiaba tailandesa, né? Goiaba gigante. Ela deu... Dois goiabinhas, galera. Se Deus quiser, vai segurar. Primeira floração dela. Depois de um ano e meio, mais ou menos, aí, né? Tá com dois. Tem um outro por aqui. Era um dois. Sá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Uma outra, né? Vamos acompanhar aí. Tá aqui o nosso pé de mamão também. Mamãozinho, ó. Tá ali com algumas florzinhas. Aqui tá o nosso pé de nectarina. Tá com... Acho que cinco nectarina. Olha lá. Não sabe que elas, né? Mosca da fruta. Aqui tá a nossa pitanga preta. Essa preta aqui ainda não trouxiu. Tá aqui o nosso pé de canistel. Tá lindo também. Tô louco pra me experimentar esse canistel. Nosso vasinho aqui. Nossa manga palma, né? Tá indo devagarzinho aqui, devagarzinho. Mas tá indo. As brotações novas aqui, ó. Vamos acompanhando. Aqui o nosso pé de... De... Carambola mel, né? Ela tá em floração. Olha só que coisa linda. Em floração. Vamos ver se vai segurar, né? Até segunda floração dela. Eu sou um cachinho, mas vamos ver se vai ser suficiente. Aqui o nosso araçapeira. Tá lindo também. Acredito que não vai demorar muito pra... Pra produzir. E aqui, galera. É interessante mostrar. Porque da última vez. Eu colhi, eu acho que foi cinco frutinhos dele. Galera, tem mais de 150 frutos nesse pé de araçá. Olha só esse araçá vermelho, tá? Olha só a quantidade. Só mostrar só que ela passa. Vocês terão ideia pra ver como exagero. Olha só. Olha isso aqui, ó. Olha. Cada caixa desse aqui tem mais de 10 frutos. Só. Agora imagina o tanto que tem aqui na frente, ó. Então é isso, né? Cuidado. A gente vai cuidando. E as frutíferas vão nos retribuindo devagar aí, ó. Vou finalizar ali embaixo ali agora. Com o restante que tá na parte de baixo ali. Pra gente finalizar o vídeo. A parte de baixo. Essa aqui tá a nossa. Já é a boticaba híbrida, né? No vaso aqui, ó. Ainda não começou a produzir, né? Mas tá bem grossinha já também. Desenvolveu muito bem aqui. Aqui um outro pezinho de pinha, né? Isso aqui são flores aqui do manjericão, tá, galera? Isso aqui, minhas velhinhas adoram. Um limão galhinho feito de aporki que eu mostrei tirando pra vocês. Aqui tá um mix aqui. Maria pretinha misturado com a laranja serra d'água, né? Tá indo devagarzinho, mas tá indo também. Aqui embaixo aqui é uma outra mudei de ceriguelo, né? Tem alguns frutinhos ali também. Mas nada como aquela primeira que eu mostrei pra vocês com mais de 100 frutos ali. Aqui os pezinhos de figo, né? Eu mostrei o fazendo a poda aí. Esse aqui, ó. Já tá com vários figos, ó. Tá ali uns 10 figos ou mais ali também. Olha só que maravilha. Vazinho de 28 litros. Olha só, que coisa linda. Aqui os pés de couve junto com o abacate que ele morreu. Fiz a enxertia dele. Vamos ver se eu vou dar sorte ali. Ainda por enquanto não deu brotação, não. E aqui junto tem um pé de pitai junto com esse vaso aqui, que é esse da esquerda aqui. E o da direita tá no vaso aqui de 18 litros. Uma outra pitai aqui no vasinho aqui de uma latinha de 20 litros. E aqui, mais um pézinho de mamão. Uma latinha de 20, 18 litros também, ó. Com as florzinhas. Vamos ver o que vai segurar. Bom, galera, isso aí tá aí a atualização aí da nossa frutíferas orgânicas em vasos aí, né? Você que tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Convido a vocês a inscrever no canal. E compartilha o vídeo, né? Pra que o máximo de pessoas veja o que é possível a gente cultivar em vasos assim de forma 100% orgânica. Eu tava esquecendo a uva ali de baixo. E compartilha o vídeo, né? Pra as pessoas verem. E se inscreva no canal, galera. E não se esqueça do like. Tá aqui, ó. No banheiro de bebê. Eu nem sei quantos litros tem esse aqui. Olha essa coisa linda. Esse aqui foi o meu pai que fez, ó. Tá vendo? Já tá com um caixinho de uva. Olha só que coisa linda. Esse aqui tá com um ano também. Fiz a pola radical e tudo que cresceu aqui esse ano, né? Tá certo? Então tá aí, ó. Fazer a condição nele ali. Vai dar uns caixinhos aqui. Depois eu vou trocar o vaso também, ano que vem. O maior que vem, né? Talvez depois. O maior vai depois da produção. É isso aí, galera. Abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.